Fala galera, aqui é o Botanqueira Botanplay, estamos com mais um vídeo de last day galera E tem muito tempo que eu não gravo vídeo de ir lá na floresta de carvalho, tá? Mas por que, volta? Porque eu realmente estou indo muito, muito, muito pouco lá Porque a minha base, galera, ela já está toda, né? É level 3, né? E level 4, né? Eu não tenho paredes aqui level 2 pra mim evoluir pra level 3 Eu não tenho piso level 2 aqui pra evoluir pra level 3, né? Eu tenho aqui esse chão level 2 que realmente eu queria essa cor aqui, né? Pro enfeite do meu jardim aqui, né? Pro meu jardim ficar enfeitado E eu tenho muito carvalho, né? A gente sempre acha ele carvalho também ali invasão, a gente traz, né? Então se eu precisar de fazer alguma coisa com carvalho, eu já tenho ele ali, né? Mas é sempre bom você ter um pouquinho mais, né? E eu vou lá dar uma farmada na floresta de carvalho aí, junto com vocês Então se você for novo, se inscreva, deixe seu like, compartilhe o vídeo com o amigo Desse no meu vídeo, você já deve saber Mas vou falar de novo Meu segundo canal, galera, eu estou postando lá vídeos de Free Fire Se você gosta de Free Fire, compareça lá, tá? Segundo link na descrição Vamos aqui, ó, pra floresta vermelha, né? Se você está farmando carvalho e quer farmar muito carvalho Se tem vídeo no canal dando dica, pochila last day aí, galera É de como farmar muito carvalho Se você ficar indo na vermelha, na amarela, na vermelha, na amarela Vai levar a trazer muita machadinha Vai focar em carvalho, tá? Essa daqui eu vou farmar o mapa todo, tá? Então eu estou aqui com poucas machadinhas Vou fazer picareta aqui pra gente quebrar os ferros e achar bauxita, né? Também, né? Bauxita aí, no caso, eu uso muito pra fazer alumínio Então a gente precisa Então a gente vai farmar o mapa todo só nesse vermelhinho aqui Então chegamos aqui, né? Vamos, é... Vou pegar aqui as pedras madeiras que eu vi no caminho, tá? A gente... Ia se conseguir trazer a cachorra, né? Normal, né? O diferente seria se eu lembrasse Porque tá doido E vamos lá Deixa eu ver o que eu pego aqui, ó Desse chão Tem que pegar os cogumelos também Ó, ó Já tô sendo o quê? Recebido assim É assim que a gente ia receber Então vem, então, vem, então, velho Então, vamos dar porrada Opa, calma Você tá violento Tá violento demais, velho Pra que toda essa violência que eu não tô entendendo? Então vamos pegar aqui Cadê, cadê, cadê? Ó, mais madeirinha Beleza Que mais, que mais, que mais, que mais Vem mais pro balta aí Ó, 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 ó Tem nada aqui Ó, mais madeirinha aí Beleza Madeirinha Né? Ah, ah, ah Cadê, cadê? A pedra mesmo Eu não tô achando Não tô achando as pedras Deixa eu ativar a minha cenoura aqui, ó Ó, mais madeirinha Quanto é essa madeirinha? Preciso pelo menos seis Pelo menos seis Ó, ó Vai para aqui, bicho feio Para aqui Ah, que que é isso, filho? Ó, o grandão Ah, me viu, né? Me viu, né? Me vê de longe Esse bicho feio E, ó Ainda chamou o amigo verdão dele, ó Opa Aí, ó Nossa senhora Cuspeu no mim, seu porco Vem aqui na sua floresta Te visitar Você cospe em mim, velho? Vai morrer também Não cospe em ninguém não Que é perigoso, hein? Não façam isso em casa Ah, esses bichinhos aqui Deixa eu ativar a minha amizade animal aqui, ó Que eu esqueci Aí depois eu mato eles Depois eu mato eles Vamos lá com calma aqui Tranquilo Já era Perdeu a cabeça Madeirinha Nosso primeiro loot aqui E a paz Olha só Já tá vindo isso de novo Já tá vindo tudo de novo Toma habilidade aí, seu grandão Tá, vai lá, vai lá Opa, minha vida ali caindo E eu esquecendo de encher Aí não pode Tem que ter cuidado com isso Beleza Enchei minha vida aqui Nosso primeiro lootzinho Vamos lá ver O que tem aqui de bom Catuca estranha Olha o zumbi Ele tá mexendo ainda Ele tá me enganando ali, hein Tá me enganando Deixa eu continuar aqui Ó, pedra Até que enfim eu achei as pedras Cadê, cadê, cadê? Não tem mais pedra Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ó, 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 ó Devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho Bata esse daqui Esse também pode morrer Já era Beleza Beleza Vamos pra cá, vamos pra cá, vamos pra cá Ó, mais um baúzinho Mais um baú Ó, pedra Tava querendo pedra aqui pra me fazer uma picareta Deixa eu ver se já consigo fazer uma picareta aqui, ó Aí, ó Consigo fazer uma picareta Né, vou quebrar essa pedra aqui Né, aí eu vou fazer a machadinha Aí eu vou conseguir pegar madeira normal A intenção aqui não é pegar madeira normal Mas eu preciso da madeira normal Pra me fazer mais picaretas, né Então, ó, bichinho Daqui a pouco eu te pego, hein Então a gente precisa ali De farmar um pouquinho de pedra e madeira Mesmo que a gente não vá levar elas Ó, ó, bem Ó, bem é fácil demais de matar, né Cara, comida de dog Ó o tanto de bicho daqui, ó Minha amizade de animal ali vai encher agora Acho que a gente encheu Então vamos lá, ó Ativei Beleza Vem cá Ó, ó, ó Corre não, meu filho Você tá correndo de mim? Vem cá Beleza Pega Mata esse daqui também Opa Vem cá, morre Ah, não Você vai vir aqui agora, merda, apaiar? Merda, apaiar? Não, né Aí vai acabar a habilidade ali, velho Eles vão começar a correr Eu já vou começar a correr Calma aí, calma aí E acho que agora acabou, hein Ou não Acabou ainda não Tá bom ainda não Vamos pegar aqui Aqui é um bom lugar pra você farmar pele de raposa também, né Que dá muita pele aqui Calma Ó Agora, agora, agora já estão correndo Tá correndo Então deixa Deixa eu esperar encher de novo ali a habilidade ali Aí Opa, opa Opa, o bot O bot O bot O bot O bot O bot Minha base Eu não quero você Isso aqui eu vou precisar Então você me dá Tá dura Eu não quero essa água Eu quero isso daqui, ó Pra ficar no lugar de você Né Esse ferro aqui Ele vale mais do que essa plaquinha, né Deixa eu ver se eu comer isso daqui, ó Tá de boa Tá de boa Tá de boa Então vamos continuar Vamos continuar Esse loot que eu abri Nem vi se eu abri, hein Não, não quero o corpo dele não Aqui já tava Já abri Já abri Já abri Opa, fiquei agarrado ali Vamos continuar Vamos continuar Ó Zumbizinho aqui Vamos matar esse camarada aqui De boa Tá uivando Mas vai morrer Tá uivando Mas vai morrer Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem mais pro lado de cá Ó Ih, grandão É um enchiado Ele não correu Ele não correu atrás de mim Então é enchiado Ih, tem dois É um verdão Não me viu Porque eu já Fiquei abaixado de longe, né Vai pular, não Ah, no pacãozinho aqui Beleza Não quero esse cigarro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Será que é, ó Mais um bíblia A habilidade A habilidade animal ali, ó Já vai encher agora também Ih, rapaz É um boot 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 Vai fora da minha floresta, filho Ó, quero você Eu quero você Logar dessa fiação aqui, ó Tá de boa Tá de boa Tá de boa Só dar mais uma andada pra cá Acho que eu já matei todo mundo, hein Já matei todos Eu vou ativar a habilidade animal aqui, ó Amizade animal Pra me matar o restante que ficou ali, hein Deixa eu só dar pra essa ponta aqui Já foi todo mundo Já foi todo mundo Então vamos aqui, ó Vamos ativar Aqui, ó Ativei Beleza Vamos sair, raposa Deixa eu ver se eu tenho mais por aqui Ficou mais, né Ó Não é o C, não, Lobby Não quer fazer amizade com o C, não Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Já era Cadê? Tem mais, tem mais, tem mais Ó, tem mais aqui, ó Ih, rapaz Mais três Nossa, tem um tanto aqui Tem um tanto aqui, filho Farma, cor e carne até, hein Beleza Vou matar esse aqui Correu ali, mas não acabou a habilidade Ah, zumbi aqui já vem me abacaiar, né Agora a habilidade acabou Não quero esse relógio Deixa eu ver aqui É, a habilidade acabou Acho que só faltam esses dois Então já vamos aqui matar no abaixado mesmo aqui, ó Beleza Ah, meu facão acabou Então vai numa ação de serra aqui, ó Cadê o outro que fugiu? Cadê o outro que fugiu? Vai Tá aqui, ó, tá aqui, ó Vai fugir do balta, não Vai fugir do balta, não Já era, bichinho Já era, já era Vou deixar só achar um loot Pra gente guardar os itens, né Acho que é esse daqui mesmo Perdar a aguinha Vou colocar os itens aqui Que eu não vou usar exatamente agora Ó, por enquanto ficou assim, né Deixei a cura ali Ó, tem mais um aqui, mais um aqui Quem tá correndo pro lado de cá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Ah, cara, não é boot demais aqui, véi Cacetada Ele correu, fugiu já Fugiu Mas tá de boa, tá de boa, tá de boa O que eu vou fazer aqui? Eu vou pôr essa Glock na mão, tá Porque caso apareça um boot Que na hora que eu colocar no alto Ele já vai morrer, né Opa, ó Não coloquei habilidade alta aqui, não Coloca habilidade alta aí, rapaz Então a gente vai colocar no alto aqui Mas o foco, tá Eu vou deixar ele pegar tudo, na verdade Porque eu quero que ele quebra Ele tem que quebrar o ferro Pra pegar bauxita, né Então ele vai ter que quebrar o ferro ali Olha, pegou bauxita Então eu preciso de picareta Pra eu usar picareta Eu preciso de quebrar Opa, aqui ó Fiz uma coisa errada aqui, ó Deixa eu... Você tem que ficar aqui, ó Né Porque a picareta normal Fica primeiro Porque quando ele for quebrar Essas árvores Igual ele quebrou aquela hora ali, ó Ele quebra com a normal Então eu preciso quebrar a árvore Pra mim ter madeira Pra mim fazer a machadinha normal Pra pegar mais árvore Pra ter pedra e madeira Pra mim fazer picareta Pra mim quebrar o ferro Pra pegar bauxita, né E a picareta de ferro Vai pegar o carvalho, né E daí eu vou deixar ele pegar aqui E vou decidir o que que eu vou levar Vou dar preferência aí Pra levar o carvalho, logicamente Vou levar aí o ferro Que eu preciso E vou levar a bauxita, né E o restante dos itens A gente vai ver Madeira eu não vou levar Vou dar preferência pra outros Eu não sei se eu tenho espaço Pra levar a madeira normal, tá Então vou deixar ele aqui Se gostou do vídeo, já sabe Deixe seu like Eu sou o Botos Vejo no próximo vídeo Tchau, 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 tchau E aí